hoje, de incluirmos no CIED, no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a Polícia Federal e a AGU, a Advocacia Geral da União, tanto do ponto de vista de integração cibernética, do combate aos crimes cibernéticos, uma integração importante com a Polícia Federal, que tem essa expertise e pode nos auxiliar, tanto na prevenção, quanto na rápida repressão, quando houver necessidade, nesse período eleitoral, e todos sabemos que, no período eleitoral, as coisas são mais rápidas do que no dia a dia, uma desinformação, uma deepfake, uma notícia fraudulenta, colocada no meio da eleição, pode alterar um resultado, principalmente nas eleições municipais, mais de 5 mil municípios. Então, é com grande satisfação que se junta a nós, agora também, a Polícia Federal. E, da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União será o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, é o nosso braço jurídico do SEED, para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral, quando não houver esse cumprimento imediato. Então, nós teremos um contato, um link direto com a AGU, ser comunicados a AGU, nos termos da resolução, não retirada imediatamente, além das sanções administrativas, sanções pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. E essa semana, na verdade, a semana passada, nós já tivemos o primeiro funcionamento prático do SEED. Foi montado um perfil falso do próprio SEED, com a nossa logomarca, com o nome, com uma foto minha, que não fazia juza, juza, verdade. E, a partir disso, como se fosse, isso em todas, em várias plataformas, em várias plataformas, como se fosse realmente um site, e no caso do ex-Twitter, um perfil oficial, e praticando desinformação sobre urnas, sobre as eleições, sobre as regras eleitorais. O SEED teve conhecimento disso, imediatamente comunicou a todas as plataformas, dizendo que, imediatamente, se não fosse retirada, seria comunicada a Anatel para que procedesse nos termos do que nós estabelecêssemos, procedesse a retirada. E isso, rapidamente, foi retirado, mostrando que o procedimento, o protocolo inicial do SEED será extremamente ágil. Os 27 tribunais regionais eleitorais já estabeleceram, em cada um dos tribunais regionais eleitorais, o ponto focal com o SEED. Então, já estão linkados, estão online aqui com o nosso centro, para que possa haver uma capilaridade e uma rapidez, uma celeridade maior. Além disso, em poucos dias, semana que vem, nós daremos publicidade ao protocolo, realmente, de atuação do SEED. Estamos montando um protocolo com todos os órgãos envolvidos, todos os órgãos participantes. Estamos aguardando, agora, a assinatura com a Polícia Federal e com a Advocacia Geral da União, para que participem também. E, em reuniões realizadas com as plataformas, as Big Techs, elas também foram convidadas a participar, a opinar, para que esse protocolo seja o mais simples possível e o mais fácil possível de operacionalizar. Então, é uma grande satisfação poder aqui trazer para cooperar com o combate à desinformação, que nada mais é, e eu repito sempre, o combate à desinformação nas eleições, nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes, é o eleitor, a eleitora não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral, desse Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais, é nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade para, na hora do voto, ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. É um órgão eminentemente de prevenção. Para evitar que haja necessidade da repressão, é um órgão eminentemente de prevenção. Quando acionado, como foi, e retirada os perfis aí, comunicaremos, como já fizemos, à Polícia Federal para descobrir sobre aqueles que estão tentando manipular a vontade do eleitor.